Disseram que eu voltei americanizada Com um burro do dinheiro, que estou muito rica Que não suporto mais o freque do pandeiro E fica arrepiada ouvindo uma currinha E disseram que com as luzes estou preocupada Que corre por aí, que eu sei certo, zum, zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada Que dos balangandãs já não existe mais nenhum Pra cima de mim, pra que tanto veneno Se eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada Nas horas de malandro, as minhas preferidas Eu digo mesmo, eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão e safadinho com sussu Disseram que eu voltei americanizada Com um burro do dinheiro, que estou muito rica Que não suporto mais o freque do pandeiro E fica arrepiada ouvindo uma currinha Disseram que com as luzes estou preocupada Que corre por aí, que eu sei certo, zum, zum, zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada Que dos balangandãs já não existe mais nenhum Pra cima de mim, pra que tanto veneno Se eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada Nas horas de malandro, as minhas preferidas Eu digo mesmo, eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão e safadinho com sussu Muito obrigada Gente, que frio aqui, né? Valeu, minha Nossa Senhora Para sorrir Eu pretendo levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Vim da tempestade O sol nascerá Vim dessa saudade É de ter outro alguém para amar Sorrir Eu pretendo levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Vim da tempestade O sol nascerá E dessa saudade É de ter outro alguém para amar Sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Baiana Que entra na roda e só fica parada Não canta, não dança, não faz nada Não sabe deixar a mocidade Cruelzir É que Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Remexe, remexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana Baiana que entra na roda e só fica parada Não canta, não dança, não mole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca É que Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa Baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Requebra direitinho De cima a embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda e só fica parada Não canta, não dança, não come nem nada Não sabe deixar a mocidade louca É que Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Mexe, mexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa Baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Requebra direitinho De cima a embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Parapaparará Papara Parapapá Parapapara Parapapara Parapapapá Parapapá Maiana é aquela Obrigada Parapapapá 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 Parapapapapá Parapapapá Parapapapapá Obrigado.